Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na Armani chegando para trás de mais um vídeo de Free Fire, né, galerinha? Para a galera que joga aí no emulador, eu vou estar entrando aqui no Free Fire, eu vou estar mostrando aqui para vocês, galera, essa versão do APK que está muito boa. Não é essa que está aqui, tá? Lembrando que eu estou usando aqui o Bluestacks, última versão, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu estou na última versão, tá? Isso aqui serve tanto para essa daqui como para qualquer outra versão, beleza? MSI e tudo mais, tudo vai estabilizar o seu FPS de boa, beleza? Estou aqui na última versão do Bluestacks, tá? Então vocês vão ver aqui o que está acontecendo, mano. Cravado no 90, certo? Essa versão está boa e não está, mano. Por quê? Ela dá 90 aqui naquela tela, mas na tela aqui do lobby, ele cai, mano. Fica 60, 60, 70. Aliás, 60, 70. Não fica em 90, tá? E quando você entra na partida, ele também não mantém. Ele fica na casa dos 50, 60 FPS. Então essa versão do Free Fire aqui que eu estou usando é a baixada da Play Store, beleza? Deixa eu fechar aqui tudo isso aqui. Mostra para vocês. Essa aqui é a versão baixada direto da Play Store, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês uma nova versão do APK, tá? Que está funcionando de boa. Eu estou usando ele, mas eu desinstalei. Instalei essa aqui para vocês verem como é que está. Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a configuração que está no meu emulador, beleza? 4 núcleos, 4GB, alto performance, 240, mostrar FPS, tudo assim, tá? Na visualização, eu estou usando a munição do meu monitor, 19, 20 por 10, 80, tá? A densidade de pixels eu uso a 480 porque fica mais suave para movimentar, eu acho, né? Então por isso que eu uso essa aqui. No gráficos eu estou usando desempenho, OpenGL, automático, decodificação por software e marcado aqui minha plaquinha de vídeo. Deque está tudo padrão, controle está padrão, preferências eu desmarco muita coisa aqui. Telefone, estou usando o Asus ROG12, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos instalar agora lá a nova versão. A gente vê quanto é que vai ficar dando, beleza? Está aqui ele, eu vou estar desinstalando ele, beleza? Desinstalar. E agora, galera, para você instalar, você vai fazer download aí no link que tem na descrição. Vai estar pelo importador, né? Você está dando essa força aqui do canal. Depois que você baixar ele aí, você vai vir aqui, ó, no APK, tá? Aqui nessa pastinha APK e você vai ir para onde tem a pasta onde você baixou. Muita gente coloca no download, na área de trabalho, onde você baixou? No meu caso, eu deixei aqui na área de trabalho, se for atualizado. Vou clicar em abrir e pronto, já vai estar aqui instalando o aplicativo, tá? Também tem outro jeito de você instalar, né? Você clicando e arrastando aqui para dentro, beleza? Instalei, vou fechar o emulador e vou abrir ele novamente. Fechei, agora vou abrir novamente, tá? Por que eu vou fazer isso, cara? Porque é para tirar tudo do antigo e ficar tudo só do novo aqui dentro do Bluestacks. Beleza, agora vamos entrar aqui. Esse aqui já é o novo, né? Depois que eu instalei. Vamos abrir aqui, ó. Você vai ver aqui o FPS aqui, ele bate igual o outro. A diferença vai ser no Lobby, mano. Vamos confirmar aqui, permitir. Beleza. Beleza, vamos aguardar aqui. E esse aqui, galera, o FPS varia muito da máquina que você está usando do seu PC, tá? Pode ser que seja um PC bom, vai ficar melhor. Se for um PC com uma placa de vídeo melhor, vai ficar melhor ainda, tá? Mas, no geral, ele vai ficar nessa casa ali, beleza? Vamos aqui fazer login com o Facebook para entrar na minha conta. Ele já está logado com esse vídeo aqui no navegador. Então, eu já vou entrar de boa aqui. Beleza. Vamos entrar aqui. O som está alto aqui, né? Porque está essa gravação, é o som aqui do acumulador. Lá dentro que a gente tira. Vamos entrar aqui, já vamos tirar logo aqui o som. Eu já vou baixar aqui minhas configurações, porque nas minhas configurações já está sem som, já está sem tudo. Então, é só eu baixar aqui. Deixa ele logar aqui, porque ele está demorando para logar. Espera aí. Ah, tem que fechar as propagandas. Aí, configurações, ok. Ok, pronto. Agora baixou já minhas configurações. Vamos fechar aqui esses banners. Fecha tudo. Vamos ver quanto que vai dar aqui no lobby. Ah, tem que aumentar aqui ainda, pô. De aqui, deixa eu ver aqui. Gráfico. Ó, estou no ultra, está desligado. Alto, alto, beleza. Vamos ver, ó. Antes aqui não estava passando dos 60, né? Vamos ver quanto que vai dar. 66, 67. Beleza, vamos entrar aqui num treinamento só para a gente ver quanto é que vai bater lá dentro. Deixa eu baixar aqui. Ainda está baixando os treinos e tudo aqui, né? Por isso que fica desse jeito aqui, mano. Fica meio pesado aqui. Vamos entrar aqui, ó. 70, está vendo? Antes aqui, mano, não dava 60, mano. Dá 59 e tal. Agora, ó. 70, 77. Ó. Isso porque eu ainda estou gravando, cara, entendeu? Se eu desligar o OBS e for só jogar aqui, ele vai cravar nos 90. Ah, isso aqui é porque eu estou gravando. Ó, o FPS ficou acima dos 70, mano. E na partida, dependendo do seu PC aí, ele vai estar dando 90, cara. Entendeu? É porque aqui minha CC está bem dura, cara. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Sensibilidade, ó. Está no zero que eu uso a sensibilidade do emulador. Beleza, vamos pôr aqui. Vamos ver agora. É, parece que deu uma melhoradinha. Eu sou ruim de arma de um tiro, mano. Sou muito ruim de arma de um tiro. Vocês estão vendo que minha mira está dando uma tremida, né? Tem que regular ela. Mas o importante é o FPS. Olha lá, ó. 74. Está vendo? Coisa que antes, mano, não passava dos 60, mano. Está gravado ali nos 60. Aí, ó. Beleza? Então, esse APK aqui está funcionando. Se você fez aí, se você usou ele, comenta aí se deu uma melhorada ou não, beleza? Está dando feedback aqui para a galera. Para a galera saber se está realmente funcionando aí para todo mundo ou não, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.